Fala aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter prazer meu nome é Lucas e antes de começar esse vídeo galera eu vou pedir pra você que não é inscrito aqui no canal galera se inscreve aí ativa o sininho já deixa o like beleza e quem não é inscrito no manual do Lucas lá corre lá e escreve lá também canal do canal aqui beleza vamos lá pra mais um vídeo de hoje eu já vou mostrar aqui galera o aplicativo da Uber Eats tá cliente o pessoal tá reclamando aí que o aplicativo da Uber Eats tá apresentando algumas falhas bug e não tá conseguindo abrir não tá dando a localização exata então vou exemplificar aqui e passar uma correção que pode ajudar bastante tal então o aplicativo tá travando isso pode ajudar bastante vamos lá galera você vai tá aqui no seu layout do seu celular você vai rolar ele pra cima vai vir aqui ó config e vai procurar aqui ó configurar essa ferramenta você vem aqui em configurar você vai aqui ó em aplicativos e notificações e vai procurar o Uber Eats o seu aplicativo da Uber Eats você clica nele você força a parada dele clicou em forçar a parada dá um ok vai em armazenamento e limpa e limpa o caixa e prontinho você viu que ele zerou aqui né tá limpa tá limpa o caixa tá então isso é sujeira de dados memória temporária que fica no seu celular tá sobre o aplicativo isso daí acaba fazendo com que o aplicativo apresente a travamentos e até erros tá então você fecha aqui você fecha de novo seu aplicativo da Uber Eats e aí você pode reabri-lo novamente que ele vai voltar a funcionar normalmente tá ok então o vídeo de hoje foi esse se você tiver alguma dúvida crítica sugestão elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível tá bom um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui tchau